Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e você está em mais um Amados Livres. Eu estou aqui hoje para dizer que o nosso pacto foi novamente renovado. Quem acompanha aqui no canal sabe que quando a gente completou 666 inscritos, eu fiz um sorteio para comemorar. Então eu estou aqui hoje para comemorar os 1.666 inscritos. A gente já conseguiu essa meta agora nesse mês de dezembro e foi tanta correria, tanta loucura, que eu não consegui vir comemorar adequadamente. E como eu fiz sorteio no 666, eu não podia deixar de fazer um sorteio para vocês no 1.666. Porque assim, a gente tem que estar sempre renovando o pacto para continuar, não é mesmo? No primeiro sorteio, eu sortei uma exemplar de Airazer, do Cliver Baker, lançado pela editora Darkside aqui no Brasil. Então, time que está ganhando a gente não mexe, não é mesmo? Então, para comemorar os 1.666 inscritos, eu decidi sortear Evangelho de Sangue, do Cliver Baker também, que também foi lançado pela editora Darkside. Eu não estou mostrando o livro para vocês porque eu ainda não tenho esse livro. Então, tipo assim, eu estou sortindo um livro que nem eu mesmo tenho, que eu quero muito. Porque eu acho o livro muito lindo e eu amei Airazer e eu estou louca para voltar para o universo dos Cenobitas e tudo mais. Então, vocês vão ler, ter a chance de ganhar e ler primeiro do que eu. O vídeo está saindo no dia típico porque eu queria postar esse vídeo na terça-feira, mas eu não tive como gravar antes. Então, por isso o vídeo está sendo atrasado e testando vídeo nenhum. Então, o sorteio começa hoje e vai até dia 22 de janeiro. Então, para participar é super, super, super simples. Basta estar inscrito aqui no canal, ter endereço de entrega no Brasil e preencher o formulário que vai estar no box de inscrição com os dados do seu pedido. Que é o nome completo, o nome de inscrito ou o nome do canal, o link do canal. O que é isso? Quando você se inscreve no canal, que você comenta, vai aparecer o nome, certo? Provavelmente é o seu nome ou o nome do canal que você tem. Então, esse é o seu nome de inscrito. Para quando eu for checar se você está realmente inscrito no canal, eu vou procurar por esse nome. Se você tiver um canal, obviamente, quando você clica no seu nomezinho no comentário, assim, ó pá, vai lá, meu canal. Você copia o link da URL e cola, entendeu? Gente, estou explicando porque sempre tem dúvida e a galera não sabe, estou explicando agora. No formulário também está pedindo o e-mail de vocês. É o e-mail que eu vou entrar em contato com vocês, que seja um e-mail válido. Então, quando tiver o ganhador lá, ok, que vai sair o vídeo aqui mostrando, mas é preciso de um e-mail para falar Olha, você ganhou, me passa o seu endereço para enviar o livro, certo? Dia de 2 de janeiro eu vou fazer o sorteio. Então, o formulário vai fechar o dia 21, dia 22 eu faço o sorteio e o próximo vídeo que tiver aqui no canal vai conter o ganhador, ok? O ganhador vai ter um prazer de 72 horas a partir do e-mail de contato que eu vou enviar para responder. Então, se nessas 72 horas passou esse tempo e ele não mandou, vai ter um novo sorteio e assim vai até chegar o ganhador. Eu pretendo mandar o livro direto do site que eu comprar, mas talvez eu compre ele antes e mande com alguns marcadores. Eu ainda estou decidindo isso e não sei, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada pela confiança. O canal está crescendo e eu chego toda nervosa, nervosa. Então, perto dos 2k de inscritos, 2.000 e sim, vai ter sorteio dos 2.000 inscritos também. A gente tem que comemorar todas as marcas possíveis e imagináveis. E no 2.636 tem outro sorteio trevoso para vocês. Então, vamos manter o foco aí, né? Tal, chamar os amiguinhos para ter mais sorteios aqui. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Super curto. Boa sorte para todo mundo. E até a próxima. Tchau!